Vários países se mobilizam para enfrentar a pandemia do novo coronavírus O governo brasileiro anunciou uma injeção milionária para reduzir o impacto da crise econômica causada pelo covid-19 A nova pandemia de coronavírus já causou uma morte confirmada e quase 300 infecções no Brasil A Argentina vai enfrentar a pandemia do novo coronavírus também na esfera econômica O governo anunciou um pacote que inclui uma injeção de cerca de 1,5 bilhão de dólares em obras públicas, habitação e turismo O país sul-americano acumula quase 80 casos de infecção por covid-19, dois deles fatais Da mesma forma, foi anunciada assistência financeira às pequenas e médias empresas Milhares de trabalhadores na Argentina foram dispensados de seu emprego e incentivados a trabalhar de casa Na América Latina, já existem cerca de mil infecções e oito mortes Deixe-se Tchau